E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World Isso mesmo galera, o World Nós vamos com tudo aqui comprar mais um Tubarão aqui, mais uma skin Boladona aí que é essa, Garcia galera, é da turma, é da turma Olha isso aí que rapaziada, nós temos ela aqui galera, nós temos ela aqui Mas antes da gente começar aqui, eu gostaria muito de agradecer vocês Vocês estão deixando o Tubarão muito feliz, cara, muito obrigado mesmo, rapaziada Loucura total, loucura total mesmo Então vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito Dá aquele joinha, arrebenta, arrebenta mesmo galera Porque agora nós vamos de gangue, nós vamos montar a nossa gangue aqui A gangue do Tubarão, rapaziada, olha isso aqui Essa é a gangue que arrepia o oceano, malandro Essa skin aqui é bolada, vamos lá, vamos lá Quintão galera, quintão, tá vendo aqui, joia Eu fiz vídeo ensinando como consegue joias Vem aí embaixo aí na descrição aí, no canal que eu ensinei galera Eu ensinei como ganhar jogas, joias legalmente, beleza? Olha isso que caiu, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, vamos ver aqui Vamos ver aqui, cara Eu ainda achei a vermelha mais top, só que aqui tem uns coletão boladão, malandro, olha isso Cada um tem um colete de felizes, daqui parece que é o líder né, cara, olha lá Tem uma caveira com um chapéu de fogo, não é isso? Sei lá, malandro, bagulho louco, mas vamos lá Vamos lá, vamos ver em qual oceano nós vamos, cara Oceano nós vamos Tem que ser um oceano que dê pra ele brincar né Vamos aqui nesse aqui, cara, vamos nesse aqui Beleza Vamos lá, tubarão atômico E aqui é pra participar né Equipe armadilha Vamos só brincar galera, vamos só brincar porque a parada aqui é insana mesmo Rapaziada, postei um vídeo mais cedo De comprando o novo Olha isso, comprando o novo Godzilla galera Olha isso, você acabando esse vídeo aqui, corre e assiste Porque tá topzera demais hein Topzera demais comprando o novo Godzilla Que isso, vambora Vamos lá gangue Caraca, tá bolada mesmo aí O uniforme ali tá sinistro hein Olha isso, caraca malandro Aí, o ribichinho parece ser uns porquinho né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá pegando todo mundo aí Vamos lá, de gangue malandro Aqui o bagulho é intenso malandro O bagulho é intenso O ribichinho aqui é carne de pescoço mesmo Beleza, aquela rebomba ali não dá Vambora, vambora Boa, letra G aí ó Ih, moleque Aí sim Aí sim, próximo vídeo eu vou trazer O tubarão robô nível máximo hein galera Tubarão robô nível máximo hein Cara, eles são muito rápido malandro Aí, muito rápido mesmo Caraca Já tomou na febre Já tomou na febre aqui ó Vem pra cá, beleza Show de bola Apesar que eu vim pra febre no lugar errado Que não tem comida direito né Mas tá maneiro, tá maneiro A gente se vira aqui galera A gente se vira aqui Detonando tudo que tem na frente Detonando tudo que tem na frente aqui Beleza, show de bola Vambora Comprei a nó Tubarão gangue malandro Compramos tubarão gangue Isso aí moleque Caraca aí Show de bola malandro Muito top mesmo O ribichinho é o que? Vamos lá, vamos lá Pega geral Pega geral aí ó Beleza, beleza, beleza Vamos por aqui ó Show, quebra Pega esse tubarão aí Vacilão aí ó Que vem enfrentar a gente Boa, boa, boa Ah moleque Aí sim Aí sim Beleza, show Show de bola Uh Moleque Caraca é muito item aqui pra gente Aqui rapaziada O tamanhozinho dele Parada que tá bonita Não tá ruim não hein Parada que tá bonita aqui ó Beleza, show Vamos pegar esse tubarão que fica aqui ó Vamos pegar Passei direto Cadê ele? Não Não vai fugir não Passei A gente pega todos os tubarões do jogo A gente pega todos Todos Joga, pega tudo Vai lá trevo Isso aí ó Explore a gente Finge que vai Finge que vai E não vai E volta né rapaziada E volta aqui Que o trevinho vai lá e faz o serviço sujo né Beleza, show Eu vi aqui um tubarãozão amarelão Vambora Ih E ela quer atacar a gente Quer atacar a gente? É? É guerra aqui Tu quer? É guerra Toma guerra seu puto Aqui não mano Aqui nós somos a gangue A gangue Que aterroriza Quebra ali ô trevinho Joinha Tentou fugir da gente Beleza Aqui a gangue O terror dos mares O terror dos mares Vamos passar por aqui ó Boa Eu tinha que saber que tinha um cardumizão boladão aqui ó Beleza Nosso papa Água viva tá aqui Porra, baleião malandro Aí Rasgamos o baleião malandro Ha 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 Moleque Ih Ih Pega ali ó Cadê? Caraca Que 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 é? Vocês viram isso? Fileira de caranguejo Não, não Aqui não Aqui não é bagunça não Explode ele Merda Explode ele Beleza Show Pegamos peixe todinho aqui Pegamos peixe todinho aqui ó Caraca Que salto foi esse mano Vamos lá Vamos lá Vou que às vezes tem Tá aqui não tem caixa ó Vambora por cima galera Uuuu Cadê o avião? Cadê o avião? Hi 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 Cadê o avião galera? Caraca Não apareceu o avião mané Não Não quero cair aqui não Ah Tá bom Tá bom Aqui tá bom Aqui não tá ruim não Aqui não tá ruim não Beleza Show de bola Vamos tentar meter o gol Rapaz Olha isso Hi 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 Pega geral Tá já deu um mergulho mortal aqui mano Pega ali ó Destrói a bomba Pega aí A gaiola Quero a gaiola Destrói essa gaiola aqui ó Hi 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 Caraca Mano Daí Ele é ignorante Mano Eles são ignorantes Mano Daí Não vai Não vai passar não Vou pegar policial 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 Corrúpto Era policial Corrúpto Galera A gente pega A gente pega os policiais Corrúpto Não deixa Não deixa Meteu gol galera Meteu gol Ferrei Errei Errei Ó Na trave É Golace Mega febre Malandro Boa garoto Boa Detona geral Aqui ó Caraca Aí O nível de velocidade Que tá tão grande Que tá bugando tudo Mano Hi 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 Beleza 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 Mega febre aí Pra gente aí ó Pega o tubarão branco Aí ó Show Show Ih Tá mega febre ainda Pensei que tinha acabado Pensei que tinha acabado Pega geral aqui ó galera Pega geral aqui Acabou Agora acabou Agora acabou Ah Explodimos galera Explodimos Boa 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 trevo Pega ali ó Cadê Cadê ele Não vem não Seus putos Beleza Beleza Vambora Agora aqui galera Agora aqui ó Protegendo aqui ó Ele tá protegendo já Toma Febrão de ouro Febrão de ouro Galera Febrão de ouro Macetim Febre de ouro Aqui galera Macetim Febre de ouro Rapaziada Vocês ficam ligeiro No tubo aqui Nos macetinhos Beleza Caraca O trevo não destrói Uma bomba Cara Aí quer quebrar firma né Aí quer quebrar firma Vamos por baixo Vamos 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 Boa Subimos Peguei tartaruga ninja Tartaruga gigante da porra Serviram isso O tamanho da tartaruga Pega aí ó Geral aí Febrão de ouro Aí ó Quero ver se vai pegar aí ó Quero ver se vai pegar ali Cadê Cadê Pegou Ela é sinistra Tá melhor do que o trevo Beleza Vambora aqui ó Quebra tudo aí Rapaziada Pega aí ó Ih Boa trevo Isso aí Tem que criticar o trevo Que aí ele Ele fica na moral Uh Galera Explodir feio Malandro Explodir Feio aqui Cara Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Quase Malandro Quase que eu explodo de novo Se eu explodir de novo Eu paro galera Se eu explodir de novo Eu paro Não tem jeito Beleza Beleza Ah não Porra Aí não Caraca Idiotices Galera Eu esqueci Mano Eu esqueci Mas aí não dá Aí não dá não Que isso Cara Vamos dar uma verificada Ali nas paradas Ali O que a gente pode fazer O que a gente não pode fazer Chegamos no nível 10 Aqui né Rapaziada Chegamos no nível 10 Vamos ter que assistir Essa propaganda aqui Ó Chegamos aqui Rapaziada Chegamos aqui Vamos ver o que tem de novo Aqui pra gente Aqui Essas paradas aqui São promoções São promoções Vai dizendo Qual que o tubarão Deve comprar aqui Em cima de ouro Não vou gastar joia Nessas paradas aqui não Em cima de ouro Beleza Aqui a gente pode comprar Aqui Essas paradas aqui A gente já tem Vamos ver aqui Os tubarões Que a gente já tem As skins Quero ver Eu já comprei um montão Aqui Estou até perdido Esse aqui Nós temos as skins Tá faltando um pouco Para o par Beleza Ó Não temos a skin Vamos ver a skin dele Qual o valor da skin dele Vamos ver aqui Rapaziada Vamos ver aqui O valor da skin dele Beleza 478 Cara Tá caro Essas skins Né cara Mas bolada Galera Bolada Curtir Vamos ver aqui Qual o próximo Aqui Cadê Vamos ver aqui Beleza Já tem a skin Tá bolada Ó A skin do Tubarão Zumbi Vamos ver a skin Do tubarão Zumbi A do tubarão Zumbi Baleia sinistra Deve ser Tem que ser Ó moleque Caraca Malandro Aí Cuca fria Cuca fria Beleza Show de bola Vamos ver outra Aqui Vamos ver qual Outra A gente não tem Aqui Caraca Essa daqui É top Demais Cara É muito top Cara Do tubarão Atômico Olha lá Tubarão da peste Tubarão da peste Nós não temos Ainda da baleia assassina Também temos que Levá-la para o nível Máximo Vamos ver aqui A baleia assassina Aqui Para a gente Encerrar nosso vídeo Para a gente Encerrar nosso vídeo Aqui Beleza Bolada Galera Bolada Então rapaziada É isso daí Eu queria estar Comprando para vocês O novo tubarão Lá A gang Da turma Da gang Na verdade Então vai botando Aquele like Tamo junto Galera Abração Fui